E agora vamos para mais uma função avançada do nosso Sys Integration Service. Muitas das vezes você vai precisar de transformar colunas e linhas, ou linhas para colunas, e você chama pivot ou unpivot lá no nosso SQL Server e nosso Sys Integration Service já tem. Então temos o nosso exemplo, um exemplo bem básico aqui, vamos transformar essas mesas aqui, vamos transformar eles em linhas. E aí eu vou ter outra coluna adicional com o valor, então cada mês vai repetir o mês e o valor. E também os produtos aqui no nosso Excel vai se repetir, então eu vou transformar essas colunas aqui em linhas. Então vou fechar o nosso arquivo, lembrando que vai estar tudo disponível, nosso material para download já está mapeado lá também. Na pastinha OXD, origem, arquivo Excel e temos a pastinha aqui, o Excel chamado pivot, é o que a gente vai usar nessa aula agora. Então já vamos lá no nosso Sys, vou criar aqui um novo pacote, a gente está no nosso Flux lá de aula, vou clicar no botão direito, New Sys Package. Vou criar um novo pacote para a gente começar a fazer a nossa automação com pivot e depois na próxima aula a gente vai fazer o inverso, transformar linhas em colunas. Então tá bom, renomeou o novo pacote aqui, vou dar o F2 para renomear e vou chamar ele aqui, 18, a gente está no projeto ali, 18, underline, pivot, pivot, certinho. Só conferindo ali, ver se está 18 mesmo, né? Então agora já vamos puxar a nossa tarefa de fluxo de dados, vou puxar aqui para cá, para o nosso painel, vou abri-lo aqui e já vou inserir uma origem Excel. Agora eu estou indo rapidão, né, que a gente já está dominando tudo aqui. Então no Excel eu já vou mapear lá na nossa pasta, vou procurar e está a nossa pasta certinho, OXD, origem, arquivo Excel. E aí se você não tiver acesso a pasta ali, né, tiver vendo vídeo em outro lugar aí, você pode fazer com a pasta que você precisa, vai ser tudo a mesma coisa, tá bom? Você vai pegar o processo ali, como que funciona e vai adaptar para a sua planilha aí, tá bom? Então vamos procurar aqui, ó, pivot, ok? Vou abrir aqui e vou mapear a nossa guia aqui também, ó. Vamos mapear a nossa guia pivot. Agora sim, eu vou dar o preview para ver a mesma coisa que a gente viu no Excel agora há pouco, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar, né, essas colunas aqui, eu vou criar apenas uma coluna com mês, por exemplo, né? Vai ter uma coluna com mês e depois eu vou pegar esses valores aqui e transformar em uma coluna também chamada valores, né? E aí esses produtos vão se repetir. Então eu vou fechar aqui novamente, ó, vamos mapear aqui, né, certinho, o nome das nossas colunas. Então tem o produto e o nome do mês aqui, beleza? Ok. E agora eu vou procurar uma nova tarefa aqui, ó. Talvez vai estar em outras transformações. A gente não usou ainda, então às vezes não está em favoritos nem nada. E temos aqui, ó, temos o dinâmico, né, que vai transformar ali linhas para colunas. E temos o não dinâmico, que é o pivot, que vai transformar ali, né, as nossas colunas em linhas, tá bom? Então tem as convenções aqui, ó. Então cuidado para não confundir não dinâmico com dinâmico, tá bom? A gente vai fazer os dois. Vou fazer o não dinâmico nessa aula e na próxima a gente já faz o dinâmico, que aí você já consegue ver a diferença entre eles ali, tá bom? Então eu vou pegar essa tarefa aqui, ó, não dinâmico e já vou ligar o nosso origem Excel nele aqui, ó, não dinâmico. Então eu dei duplo clique, né, vou abrir ele aqui. E agora nessa parte, ó, eu vou selecionar quais são, né, as colunas que eu queira transformar elas em linhas. No caso aqui, ó, vou transformar janeiro, fevereiro, março e abril, né? Então ele vai transformar isso em linhas para mim, beleza? E aqui, ó, vai ser o pivot key, quer dizer o quê? A chave do pivot, né, do que a gente vai meio que virar ali de cabeça para baixo e transformar em linha, tá bom? É tranquilo o raciocínio, é bem de boa para a gente avaliar e dar certo aí, tá bom? E aqui, ó, destination coluna, né, quer dizer que vai ser, qual vai ser o nome da nossa coluna que vai receber os valores. Então eu vou pegar os valores, né, dessas colunas. Então eu tenho janeiro, fevereiro, março e abril e nelas contém aqueles valores. Então eu vou criar uma nova coluna e ela vai chamar o quê? Eu vou chamar ela de valor, que vai ser o valor que vai conter nelas, né? Então ele vai capturar o valor dessas colunas e vai transformar para mim em linha. Eu vou pegar e vou repetir isso para baixo de todos aqui, ó. Então eu vou criar uma nova coluna que chama valores, beleza? E agora, em pivot key, aqui, nessa parte de, é, o nome da coluna, qual vai ser o nosso nome da coluna que eu vou transformar? No meu caso aqui, ó, eu estou transformando as colunas o quê? De mês, né, janeiro, fevereiro, março e abril é mês. Então eu vou alterar aqui, ó, para mês. E aí você coloca o nome bem intuitivo aí de qual seja a sua transformação, tá bom? Então eu vou clicar no OK só para a gente visualizar os dados, né, ver se está tudo certinho. Vamos ver, vou trazer aqui o multicast, né, caça ele aqui, ó. É multicast só para a gente visualizar os dados. E depois a gente vai levar para o nosso banco de dados, né, para armazenar para depois a gente fazer o inverso, transformar linhas em colunas. Então vamos lá. Multicast, eu vou clicar com o botão direito na linha aqui, enable data view, e já vou dar um play aqui para ele rodar o nosso processo, né. Vamos esperar ele pensar um pouquinho, ele está recopilando o nosso projeto aqui. Ele vai carregar e vai abrir a visualização para a gente. E agora assim, ó, certinho. Ele trouxe o mês, né, se repetiu várias vezes e trouxe uma nova coluna com o nome de valor. E o produto aqui. E aí ele só inverteu as ordens, né, colocou mês, valor, produto, e aí não importa. Lá quando a gente for mapear no banco de dados, a gente altera e coloca a ordem que a gente quiser, né. Mas funcionou, é para vocês verem. Agora é abril, né, está na linha, e o valor está certinho, e aí o produto se repete, o mês se repete também. A gente já conseguiu transformar as colunas, né, em linha. Muitas vezes, alguns relatórios, você vai precisar de ter esse formato aqui, né. Então, isso vai ser muito produtivo e bom para você ir no seu dia a dia, tá bom? Então eu vou fechar aqui, né, quer dizer que funcionou. É a nossa conversão, eu vou fechar o nosso projeto. E agora, eu vou tirar esse Multicast e vou levar ele para o nosso banco de dados, né. Então eu vou colocar aqui, ó, destino LDB, eu vou levar lá para o nosso SQL Server. Vou abrir aqui, ó, no nosso banco de dados exemplo. Deixa eu ver, tabelas, não tem nada com o nome pivot aqui, tá bom? A gente tem vários bancos de dados aqui, né, várias tabelas do nosso banco de dados. Eu vou criar nesse banco de dados exemplo mesmo, e vou criar uma tabela chamada pivot, e vamos ver se ele vai receber os dados certinho lá, né, que a gente levou. Então eu posso já carregar aqui, ó, ele vai sair do Excel, transformar linhas e colunas para mim, e vai carregar aqui, ó, no nosso banco de dados, beleza? Agora eu só tenho que mapear o nosso destino. Então eu vou dar duplo clique aqui novamente, vou mapear aqui, né, não tem nenhuma conexão criada, vou clicar em new. E aí eu já tenho algumas conexões que a gente já vem fazendo em aulas anteriores, já tem ele aqui, ó. Mas é só você clicar em nova se não tiver, né, clica aqui em nova, e você vai inserir o nome do seu servidor, e aí também vai inserir o banco de dados. É tranquilo, a gente já viu isso em aulas anteriores. Então eu vou clicar aqui, ó, em exemplo, né, que já está mapeado aqui. E agora como eu não tenho tabela nenhuma criada ainda, eu vou clicar em new. Já mapeei o nosso banco de dados, agora eu tenho que mapear o quê? A tabela, né, então eu deixei aqui, table view, quer dizer que eu vou criar uma nova tabela no banco de dados. Exemplo, então eu vou clicar aqui em new. Agora sim, ele abriu a nossa pasta aqui, ó, para a gente criar uma nova tabela no nosso banco de dados. E aqui, ó, tem um nome, né, que a gente pode alterar, e também tem os nomes das colunas aqui. É aqui que a gente pode alterar a ordem das colunas se a gente quiser, né. Então primeiro eu vou alterar o nome aqui, ó, eu vou alterar o nome aqui do nosso destino para pivot, né. Vou criar uma nova tabela com o nome pivot. E aí, é só não colocar nada antes do pivot, ele vai criar, né, deixa eu botar no nosso SIS ali. Ele vai criar o nosso esquema padrão, né, a gente já viu um pouquinho, um aula sobre esquema. Então, ele cria um padrão DBO. Caso você queira colocar no esquema, né, por exemplo, lá, no meu setor tem o, para cada coisa que eu faço, por exemplo, eu vou subir uma base, tem lá, base, ponto, que é o esquema, né, e aí eu crio a nossa tabela. No seu setor pode ser, sei lá, setor RH, ponto, e aí o nome da tabela, ou setor de produção, sei lá, logística, ponto, e o nome da tabela, né. E aí você pode colocar, entre cochetes, o esquema, né, no meu caso eu vou, sei lá, selecionar um exemplo aqui, ó, logística, por exemplo, né. Logística, né, tem que escrever certinho, senão dá pau também. Aí entre cochetes, e aí eu coloco ponto. E ele vai colocar, ele vai criar nesse esquema, né, logística, ponto, e o pivot vai ser o nome da nossa tabela, tá bom? É só mais uma observação para a gente aí. No caso eu vou colocar no esquema padrão mês, eu vou deixar DBO, e aqui, ó, eu vou alterar somente a ordem das colunas, né, vou colocar aqui, ó, produto primeiro, né, posso dar um CTRL X e um CTRL V aqui, então vai ficar produto, mês e valor. E eu alterei a ordem, agora eu só vou colocar aqui, né, você vai colocar aqui um vírgula na frente, e o último aqui, ó, não precisa de vírgula, tá bom? Então, vírgula aqui, ó, no início, né, e no final não precisa, tá bom? Só essa atenção que você tem que ter aí. Então, eu vou clicar em OK, ele vai validar, né, então, depois que eu criei a nossa nova tabela, eu tenho que fazer o quê? O mapeamento das colunas, né, então eu vou aqui em Maps, como é o nome, eu não alterei nome nenhum no banco de dados e na tabela, então ele já vai validar e trazer automático para a gente. Então, eu vou clicar aqui em OK, vamos rodar o nosso processo, né, vamos ver aqui, ele vai pensar, carregar, e vamos ver se vai carregar no nosso banco de dados. Agora vai ser rapidinho, né, tem poucas linhas, cinco linhas só, ele transformou em 20 linhas, né. Vou parar o nosso processo aqui e vou lá no nosso banco de dados, vou dar um atualizar aqui, ó, com o botão direito e atualizar. E agora eu vou procurar a nossa tabela de pivot, e agora sim, ó, ela tá aqui, ó, dbo.pivot. Agora eu vou fazer aqui, ó, select, né, select asterisco, pronto, de qual tabela? Da nossa tabela aqui, ó, dbo.pivot. Agora eu vou executar o nosso processo, né, executei, lembrando que eu tenho que estar conectado, né, eu não estava conectado, então deu erro. Então eu conectei aqui e trouxe agora certinho, ó, nossas colunas transformadas ali em linhas. Então tem produto, mês e valor. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer o inverso, né, eu vou pegar essa base aqui, ó, no nosso banco de dados e vou transformar ele em colunas, né, então vou ter várias colunas aqui, referente ao mês e o valor e fazer o inverso que a gente fez agora, tá bom? Então, nosso processo funcionou bacaninha, fica como exemplo aí pra você transformar, né, aí as nossas colunas em linhas com a tarefa de não dinâmico que chama pivot lá no nosso SQL Server e também aqui no nosso Sys Integration Service, tá bom? Então, abraço e até a próxima que a gente vem fazendo o inverso dessa aula aí.